Turma, Caio Carneiro, host do podcast, passando pra te dar um recado rápido. Hoje, dia 28 do 3, segunda-feira, acontece aula zero do programa Vend-se. Aula essa que dá início às inscrições do maior programa de vendas do Brasil. Pra você que quer vender muito mais, ter mais clientes, faturar muito mais em 2022, o Vend-se é o maior programa de vendas do Brasil, onde eu e Flávio Augusto da Silva, meus sócios nesse projeto, somos seus professores. Com algumas outras surpresas, mas eu não vou estragar, tá? E hoje, as inscrições começam. Pra você saber tudo do programa, funcionamento, metodologia, o nosso valor, que por sinal, hoje, no dia das inscrições, tem um desconto significativo, bônus, muita coisa pros alunos que, de antemão, já se inscreverem. O link do Vend-se tá aqui abaixo. Eu te espero. Vai acontecer às 8 horas da noite, no meu canal do YouTube. Essa aula aberta, gratuita, pra todo mundo. A aula essa que antecede, oficialmente, a abertura das inscrições pro Vend-se. Se você quer vender muito mais, eu tenho certeza que o Vend-se é pra você, tá bom? Então, recado dado, eu espero poder te encontrar hoje às 8 horas da noite. Se você tá vendo esse vídeo posterior, essa semana de inscrições, fique sempre atento ao Vend-se. Ele veio pra se consolidar no maior programa de vendas do Brasil. Eu espero poder te encontrar lá como um dos nossos alunos, e você arrebentar a boca do balão de vender em 2022, tá bom? No mais, recado dado, curta esse papo e vamos a mais um Fodcast. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fodcast. Eu, Caio Carneiro, host desse podcast. Quem está do meu lado aqui, meu grande amigo, Red de Marketing aqui, o queridíssimo Léo, temos a honra de receber, e eu quero que o Fodcast receba, com uma bela salva de palmas, o meu amigo Marcos Rossi. Uma salva de palmas pro Marquinho, uma salva de palmas pro Marquinho! Valeu! Fala, galera, Marcos Rossi na área! Primeiro, Marquinho, você tem uma energia incrível. Primeiro, um cara, enfim, eu vou te elogiar de um exagero delicioso que você merece, um cara com energia ímpar. Já chegou aqui dando uma aula pra gente incrível, teve uma gravação do Book Me antes, deu um show, é palestrante, é escritor, tem uma aula, tem uma vida que é uma aula de superação, cara, de garra, de determinação. Cara, toda vez que eu te vejo em alguma mídia, meu coração canta porque eu sei que você toca a vida das pessoas, cara. Eu lembro que recentemente você foi, não faz muito tempo isso, você foi na Ana Maria Braga, cara. Eu acho que foi no passado, se não me engano, né? Sim, sim. Ou esse ano, eu tenho um louco assim, em relação a tempo. Ainda é a primeira pessoa na história que ganhou comidinha na boca, né? E a ela te deu comidinha na boca, hein? Marquinhos, eu queria começar o nosso papo, a gente vai falar muito sobre superação, sobre contorno de adversidade, porque qualquer pessoa que está nos assistindo agora, seja ela, enfim, qual o momento que ela esteja, sempre vão aparecer diversidades, né? Até o título do seu livro, O Que É Impossível Pra Você, vai aparecer, entre aspas, impossibilidades. E o importante de você ser resiliente, você está com uma camiseta aqui, quem assiste aqui, né? Quem está ouvindo a gente, eu vou traduzir, Never Give Up. O Marquinhos vai contar um pouco da história dele, tá bom? Eu queria que você contasse a tua história. É um cara que quando você entra, você, cara, você é a personificação do... da resiliência, do que é impossível pra você. Então, principalmente num podcast, onde as pessoas estão escutando, e às vezes elas não entenderam, poxa, mas por que esse cara é a personificação da superação? Mas conta um pouquinho da tua história pra turma, pra gente conscientizar, caso tenha algum louco que não conheça Marcos Rossi. Vamos lá, galera. Bom, primeiro que eu nasci sem os dois braços e sem as duas pernas, né? Que já é um choque geral, e a minha família só descobriu na hora do nascimento. Tem algum nome pra isso? Síndrome de Hanhardt. É o nome da síndrome. É muito raro, né? Cara, é tipo um em milhões. E o lance é que ninguém viu. Fizeram ultrassom e tal, tudo lá, sete meses de idade. Tá perfeito. Aqui tá o bracinho, aqui tá a perninha. É o menino. Pelo menos isso eles acertaram. Nos ultrassom da gestação, parecia que tava tudo bem. Normal. Mas também, sei lá quantas toneladas de anos atrás, os caras viam rabisco lá e, bom, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Coração bate, tá beleza. Tá beleza. E aí o grande impacto foi esse, né? Nascessem os braços, as pernas, todo mundo ficava em choque. Como as situações que você mencionou, que acontecem na vida das pessoas. E agora? O que eu faço? Oh meu Deus, por que comigo? E não só isso, né? Teve gente que já me disse assim, nossa, talvez, acho que isso é a pior coisa que poderia acontecer na minha vida se um filho meu nascesse assim. Já te falaram isso? Já. Caraca. Mas é normal. É padrão do ser humano. A gente também tem esses choques. Isso é normal. Só que o lance é, lembra o maior problema que já aconteceu comigo. Pior coisa na minha vida, a pessoa disse. E se eu dissesse pra você que dez dias depois do nascimento, os médicos disseram que a minha previsão de vida é de viver até no máximo 30 anos de idade. Por causa da síndrome? Eu absorvo as coisas muito rápido. Seja alimento, gordura de alimento, seja remédios, álcool, qualquer coisa assim. Então, imagina só, pra eles o meu coração não aguentaria muito tempo. Então, a pergunta pra você que tá escutando a gente agora é e agora? Como é que seria isso pra você? Agora não tem braço e perna nem era mais a pior coisa que pudesse acontecer. Porque agora você tem um prazo de validade. Tic-tac, tic-tac. Cada dia que passa, cada aniversário, menos um, menos um, menos um. E você ia fazer o quê? Você ia querer crescer, correr, namorar, estudar, ou ficar esperando. Você lembra o dia que seus pais te falaram disso? Eu tinha 10 anos. Mas você entendeu o que tava rolando? Com certeza. Com certeza. Porque eles nunca me limitaram nada, a nada. Eu nunca fui criado assim como uma redoma. Sempre vai lá e faz. Às vezes até demais. Tipo, eu ganhei minha cadeira motorizada, eu tinha medo de dirigir. Eu ficava dirigindo em casa, só no corredor. Eu andava pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Um dia minha mãe abriu a porta. Abriu a porta. Me pôs pra fora. Volta daqui a duas horas. Pá! Sério, velho? Malando. E agora? Cara, eu tinha um amiguinho que morava em um quarteirão de casa. Eu falei, tá bom. Eu tive que vencer o medo de pilotar sozinho e por aí vai. Mas o ponto é, as pessoas ficam esperando, não é? Então, tipo, já que ia acabar pra mim, por que eu ia querer estudar, namorar, crescer e tudo? Não, vai acabar mesmo. E as pessoas levam isso pro dia de hoje. Quando eu aposentar, Caio, aí eu vou ser feliz. Quando eu encontrar uma pessoa que eu amo, aí sim eu vou ser feliz. e aí esse dia não chega e você vive a vida inteira de infelicidades. Só que eu decidi desde aquela época que eu ia viver todo dia como se fosse o último, fazendo um máximo de coisas que eu amava, que eu podia. E aí eu percebi que quando eu fazia essas coisas, cara, eu tô falando de coisas pequenas, tipo, moleque, brincar com meus amigos. você falava, me brincar com os amigos, sem braço, você brincava de quê? De estátua? Tipo, também. Mas eu... Ah, eu marquei. Cara, eu fazia tudo. Eu adorava brincar de esconde-esconde, era só botar na gaveta, plá. Tipo... Ele é demais, cara. Às vezes os caras esqueciam de me tirar de lá. Mas tranquilo. Mas o ponto é, quando eu fazia essas coisas, cara, a minha energia... Ah! Tava lá em cima. Fogo, né? Chama. Outro dia me perguntaram numa entrevista, qual que é o maior segredo dos sucessos pra você? Pra mim, é a fome. É a chama da vontade. E essa, eu descobri que ela acende quando você faz as coisas que você gosta. E aí eu brincava com os moleques, eu jogava futebol, cara, futebol. Vem aqui no podcast e fala mentira, fala sério. Como? Sutei perna? Com os recursos que eu tinha. Como assim? Que recurso? Eu tinha umas muletas, galera. Muletinha. Muletinha? Muleta do meu tamanho. Então eu era pequenininho, no chão, botava nos braços as muletinhas, botava elas pra frente, dobrava o abdômen e corria o campo todo, cara. Fazia até gol. Gol de bicicleta. Eu segurava a bola, jogava pra cima, pulava pra trás e gol. Assim. Simples assim. Então, eu falei, cara, quando eu faço as coisas, a chama. E aí, quando vem as adversidades, é mais fácil passar por elas. Energia elevada é o segredo. Pra tudo, né, irmão? Você teve assim ou teve um estopim? Teve um dia determinante? Você sempre teve esse entusiasmo dentro de você? Ou teve uma passagem da sua vida? Você tomou alguma chacoalhada de alguém? Ou teve um dia que te marcou? Teve uma parada assim? A vida tem várias chacoalhadas, mas isso foi sempre um padrão, meu. Energia elevada. Porque eu fui moldado, fui treinado pelo meu pai. Tipo, você não sabia que era uma tática? Energia elevada? Era meio que instintivamente? Não. Depois você foi descobrir que a energia elevada... Quando eu descobri o prazo, que foi um baque, né? Putz, e agora? Vai acabar. Eu falei, bom, e agora? Esquece. Vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. E mais, vou fazer mais do que eu tô fazendo. E aí, eu comecei a procurar cada vez mais repetir esses padrões, porque tudo são padrões mentais. Né? Você tem padrões, você tem a rotina pra tudo. Você tem padrão de como você come, você tem padrão de como você gasta o seu dinheiro, você tem padrão... Até pra namorar, você tem padrão, meu filho. Então, assim... É verdade. Pensa nisso. Então, eu falei, pô, isso aqui, quando eu faço isso, funciona. Então, eu vou repetir isso e vou seguir mais em frente. É energia tudo. Como é que é a sua energia no início do relacionamento? Ai, tá tudo tão lindo. É verdade. Como é que foi seu dia? Fala aí, conta pra mim. Ai, aquelas coisas bestas, cara, tipo, vai lá, amor, joga o lixo pra mim, você vai assim, ó, tô jogando o lixo, ai, feliz, ai, eu vou jogar o lixo. E ai, o tempo passa. E ai, a energia cai. Ai, pede pra eu jogar o lixo. Tá pensando o que? Eu já lavei a louça. Eu já levei o cachorro pra passear. Energia. Energia quando você tá empreendendo. Caraca, se é o primeiro a chegar, a última a sair, nada, ninguém te para. E você sempre teve esse humor assim? E você percebeu que era uma puta de uma ferramenta que te auxiliava? Você, por exemplo, você, eu falo pra turma que é o seguinte, cara, o humor é que nem geleia, combina com tudo, dá gosto pra algumas coisas e algumas coisas ajudam a descer. Não é ou não? Passar a geleia aí que a parada não tá descendo, né? Por comida ruim, né? Que às vezes é a bucha, né? e você, você aprendeu a passar essa geleia no que muitas pessoas, porra, não tá descendo. Você, vamos colocar um pouquinho de humor, porra, vamos dar risada. Vamos se divertir. a vida só tem graça se você leva numa boa. Se você vive a vida com leveza. E a melhor maneira de você ensinar é brincando. E você, você sabe, você vê que o humor, também te possibilita a falar coisas que às vezes as pessoas têm mais dificuldade, que nem você, é um cara que você brinca com você mesmo. Yes. E você vê que num primeiro momento você parece que quebra o gelo de uma pessoa, tipo, tá tudo bem, tá tudo bem, eu tô bem. É tipo um recado pra falar assim, ó, eu tô bem, eu me aceito. Yes, exatamente. É tipo isso, cara, a primeira vez que eu subi no palco do Tony Robbins, antes de trabalhar na equipe dele, e ele me deu a palavra, eu cheguei, pessoal, eu sou do Brasil. E no Brasil, a gente tem uma média de um filho e meio por casal. Muito prazer, galera, eu sou o meio. Caraca, seis mil pessoas de setenta e cinco países, o Tony já caiu pra trás. Isso não é verdade, tal, porque eu fui falar de uma coisa super séria o assunto no dia. Tipo, que é verdade que o Brasil tem a média de um ponto cinco filhos por um filho. Sim, e eu peguei a gastronomia pra quebrar o gelo e entrar num assunto sério. Isso mostra que você é muito bem resolvido, né, velho? Com certeza, porque se você não se ama, como é que você vai amar os outros? Como é que você vai tocar o negócio pra frente? Você recebe mensagens de pessoas que têm desafios, às vezes não uma síndrome igual a sua, mas desafios que o cara não se aceita, pô, como é que você se aceitou? E você, de uma certa maneira, tenta instruir ela a aceitar a realidade dela, cara. Como a cara? Deve chegar várias mensagens. Várias, várias, e não só, não é, e assim, a porcentagem de pessoas que não se aceitam, por mais que pareça estranho ouvir isso, a maioria não tem deficiência nenhuma. Não tem. São pessoas que têm tudo e vivem reclamando da vida. Vivem reclamando de tudo. E eu vou dizer um negócio. eu não tenho nada. Eu faço tudo. A maioria das pessoas tem tudo. Mas, infelizmente, elas não fazem nada. Ou melhor, decidem não fazer nada. Eu nunca deixei essa limitação ou qualquer prazo aí de validade me impedisse de sonhar, de realizar, de fazer o que eu quiser na minha vida. Hoje eu sou surfista, skatista, mergulhador, DJ. Você contrataria um DJ sem mão pra sua festa, cara? Cara, impressionante. Eu toco escola de samba, bateria de escola de samba há 22 anos. Toco repique sem ter um dedo pra segurar uma baqueta. E você tem tudo. E tá ouvindo a gente aí. E por que você não faz nada? Ou melhor, por que você decide não fazer nada? Porque ser feliz é questão de decisão e você faz todo dia. Mi, 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 mi. É decisão sua. E tem duas coisas que eu vou dizer pra vocês. Talvez, você que tá ouvindo a gente agora, você não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo que o Caio deixou. Você não tem problema. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã. Você vê o sol nascer. Você pisa no chão. Você não precisa de ninguém pra te dar água quando você tá morrendo de sede. Você não precisa de ninguém pra te dar comida quando você tem fome. Pra te trocar de roupa. Ou pra te levar no banheiro, cara, pra fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações. Caramba, problemas... E todas elas. Problemas e situações. Gostei dessa. Situações. E todas elas você pode resolver. Não tem situação que você não consiga. Então para de reclamar, de ficar de mi, 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 que não vai te levar a lugar nenhum. E eu quero deixar um desafio. pode deixar um desafio pra galera? Pô, irmão. Porra. Pode deixar. O que você quiser. O negócio é o seguinte. E vou deixar pra todo mundo aqui do estúdio também. Galera, o negócio é o seguinte. Vocês vão se comprometer com você mesmo e comigo aqui. Desafio no podcast aqui? Desafio no podcast. Gostei. que você de hoje, de hoje, deste momento que você tá ouvindo a gente aqui, você vai se comprometer que você, durante os próximos cinco dias, eu não falei cinco anos, nem cinco meses, eu falei cinco dias, é fácil. Você não vai reclamar. Você não vai reclamar. E ó, pensar também não vai. Se começar a vir ser, peraí, 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 tô no desafio no podcast e você não vai reclamar. Então é um desafio de cinco dias sem reclamar de nada. Cinco dias e você vai ver. Só que eu não quero só, ah, beleza, tá fácil. Vai desligar e tchau. Não. Quero feedback. Eu quero que você depois entre lá no meu Instagram, Marcos Rossi Real, bota no GC, ou sei lá aqui, deve ter um jeito. Vamos colocar. Marcos Rossi Real. Rossi igual o pai do Marcelo, Reginaldo Rossi. E Real, que não é de mentira. E vai mandar uma mensagem pra mim, um direct, contando o que aconteceu. Por quê? Depois de cinco dias, cara, é um exercício simples. Você vai ver como a chave vira. e você começa a mudar a sua energia. E você começa a atrair coincidências que não existem pra sua vida. Pelo simples fato de uma mudança aqui, ó. Posso fazer uma pergunta? Não sei se o Leo tá preparando também uma. Leo, vou fazer uma, depois você prepara uma aí também. Mas você falou que quando você recebeu o diagnóstico que você teria até os 30 anos. Yes. O que você ainda não falou e a turma ainda não sabe é quantos anos você tem na data nesse podcast agora. Quantos anos você tem? 40 anos. Yes. 40. Estou fazendo aula extra. 40. E a pergunta que eu quero te fazer é, quando você fez o aniversário de 30, o que passou na tua cabeça, cara? Foi uma festa homérica. Como é que foi aquela chegada para você com 29, 28? Teve algum lance? Você já estava bem resolvido? Como é que era assim para chegar nos 30? Eu estava bem resolvido com o que tivesse que acontecer. Se é para ser... Você já estava em paz com as consequências? Tipo assim... Mas sabia que não ia acontecer nada já a esse ponto, né? A gente nunca sabe. Você pode sair daqui dessa entrevista e atravessar a rua e... Sim, sim. Mas ao longo da sua vida... Então eu falei, meu, se for com 30, beleza. Mas em algum momento o seu diagnóstico mudou logo no caminho? Tipo, com 15 anos o médico falou, ó, então desculpa lá que você nasceu. Eu falei que era 30, mas não era. Pelo jeito você vai mais. Você é um cara top, se cuida. Não, porque a maioria dos médicos não faz a menor ideia do que fazer comigo. Como assim? Aquele médico naquela época falou aquilo. Tá. Mas hoje, a galera não... Por exemplo, você tem problema de pressão? Eu não sei. Eu não tenho pulsos. Não dá para medir, cara. Não estou zoando. Eu estou falando sério. Você não tem como medir. Não dá para medir. Você vai lá e os caras não acham. Aparece assim. Não dá negócio. Não dá. Aí, você tem que fazer exame de sangue. Eles não acham veia. Não acham veia. Como você faz exame de sangue? Jugular. Vira o pescocinho. Tá. Então assim, não é um negócio que você vai... Foi sempre desafio fazer diagnósticos em você. Sempre, sempre, sempre. E teve um momento da minha vida que foi crucial. Porque eu vim vivendo feliz, com a energia lá em cima, fazendo tudo que eu amava. E com 15 anos, uma escoliose bateu, que é uma doença que fica igual a S, assim. Sua coluna. E a minha coluna entortava 10 graus por mês. E aí, falei... 10 graus por mês, galera. Fomos no médico e falaram, olha, se você... Se você não operar, já era. Porque vai entortar, entortar e vai perfurar alguma vértebra, vai perfurar algum órgão. E só uma coisa, todo mundo que tem a sua síndrome tem... Tem... Vai ter escoliose em algum momento ou não? A escoliose é algo que não tem o porquê. Ela aparece. Muito louco isso. Ela aparece. E aí, eu falei, beleza, vamos fazer essa cirurgia, né? Porque ninguém quer ir pro espaço, né? Ainda mais que falaram que era 30, agora com 15 vai... A profecia vai se cumprir. Bora fazer a cirurgia. Aí o médico olhou, assim, não sabe... Não sabe quando dá a notícia, fica meio assim. Então, só que se vocês optarem pela cirurgia, tem 90% de chance de óbito. E aí? Vai? Não vai? 10% é melhor que nada. Por que 90? Porque eles tinham que fazer um corte dos ombros até a cintura ali. Pra colocar uma haste de aço. Pra segurar tua coluna. Pra ela não entortar mais. E eu não posso perder muito sangue, porque até não tem. muito, né? Então, o risco era muito, muito, muito grande. Você tinha quantos anos? 15. 15? 15. Na metade da previsão que os caras estavam passando, já veio essa bomba. Bom, falei, não, vamos pra cima. Cara, em nenhum momento eu pensei que eu ia embora. É louco isso. Eu tinha certeza que eu ia voltar. Minha mãe, todo mundo... Na hora de treinamento, de cirurgia. E eu brincava, falava, tchau, gente. Foi legal conhecer vocês. Mano, eu brincava com tudo. Aí, bom, acordei da cirurgia. Onde que eu tô? Tô vivo! Só que eu tentei me mexer. Foi isso? A primeira coisa que você, quando você acordou, você botou em... Tô vivo! Foi isso. Eu falei, tô vivo. Aí a enfermeira olhou assim... Pô, cara maluco, né? Aí eu cheguei... Eu ia embora. Só que eu tentei me mexer, galera. E aí não deu. Como assim não deu? Porque com essa barra, da cintura pra cima, eu não dobro mais. E, cara... Que era o que te dava um movimento antes, né? Pra andar com as muletinhas, lembra? Põe as muletinhas, dobra o abdômen, aí você corre, eu jogava bola. Tudo que eu fazia daquele ponto pra trás, já era. Você teve que aprender a fazer de novo ou não dava mais, assim? Não tinha como, porque se você dobrar uma estrutura rígida, dói. Então, presta atenção. As pessoas o tempo inteiro ficam se preocupando com a mudança. É verdade. Com a mudança na vida delas. Só que você não tem que se preocupar com mudança. A mudança na sua vida, ela é automática. Ela é automática. Covid veio, mudou tudo. Maneiras de fazer negócio, maneiras de fazer... Cara... Entre aspas, foi colocada uma haste na coluna de todo mundo pra ficar em casa, né, cara? Uma haste, ou em outro lugar, mas enfim. E aí... O ponto é, cara, todo mundo quer mudar, 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 mas esquece esse negócio de se preocupar com a mudança, porque, cara, a economia vai mudar, você querendo ou não. Seu corpo vai mudar, você querendo ou não. Pode botar silicone, botox, sei lá, o que você quiser. Vai mudar. Então, grava isso. A mudança é automática na vida. Agora, progresso, não. E é no progresso que a gente tem que focar. No progresso. O nosso cérebro, cientificamente, ele só é capaz de sentir a tal felicidade quando ele sente que a gente está progredindo em alguma área. Isso é verdade. Você que está ouvindo a gente aqui, pensa no momento mais incrível da sua vida. Você progrediu. Casamento, filho, uma promoção, uma viagem, sei lá. Então, eu falei, cara, eu tenho que continuar fazendo alguma coisa. E tem três decisões que você está tomando que estão mudando a sua vida o tempo inteiro. Primeiro, o que você está pensando? Seu foco está onde? Segundo, qual o significado que você está dando para esse foco? Terceiro, qual é a ação que você vai tomar em cima desse significado? Beleza, meu foco. Eu estava focando no quê? Eu estava focando no que eu tinha? Ou no que estava faltando? Eu falei, não, eu vou focar no que eu tenho. É esse corpo. Agora, do jeito que está, e com ele mexe. Eu estava focando no que eu tinha controle ou no que eu não tinha controle? Eu tinha controle. Yes. Mas as pessoas fazem tudo ao contrário, velho. O nosso cérebro, ele tende a fazer isso. Só que eu entendi que, cara, e o significado que é a segunda decisão? Se eu fazia aquelas coisas e ficava com energia, deve existir outra coisa que me deixe assim também. Esse foi o significado que eu dei. E a terceira decisão que está mudando o seu destino é o quê? Qual é a ação que você vai tomar em cima do significado? Hum, vou começar novos hobbies. O que eu não fiz ainda da infância, ainda, que eu quero fazer agora? Aí eu tomei essa ação. Surfar, andar de skate. Esporte sempre foi presente na sua vida? Sempre. Sempre. Quanto é importante de hobby assim pra você? Tipo, manter sua sanidade, te coloca no eixo, regula o teu humor. Ela regula a minha energia, cara, e se a energia é brutal pra você ter resultado na sua vida, então eu busco fazer essas coisas. Todo mundo tinha que ter um hobby, né, cara? Tem gente que não tem um hobby e a vida fica mais triste. O cara que não tem um hobby, né? E às vezes ele tem e não considera e não sabe. Não, não posso não. Mas ele tem. Sei lá, ele gosta de ler livro, sei lá, Ah, pô, é verdade, eu tenho hobby. Tá tão na roda do rato. Automático, né, cara? Né? Aquele hamster na rodinha que não vê as coisas. Então, cara, eu comecei a buscar fazer essas outras coisas que eu não tinha feito. Só que qual era o foco? No resultado. E não como que eu ia fazer. Se você põe o foco no resultado, o como, esquece, ele vai vir. O que eu quero? E mais do que o que eu quero, por que que eu quero? Cara, quem tem um porquê gigante dá o jeito. E seus pais sempre te deram uma força pra você fazer tudo que você queria, assim. Sempre. E isso foi muito bom pra você, né? Porque seus pais nunca te limitaram, nunca te colocaram numa redoma ali. Tipo, isso foi muito bom, né? Com certeza. Você vai, vai lá e faz. Você vai se ferrar igual a todo mundo. Você vai ter felicidades igual a todo mundo. E a vida é isso. Não existe uma linha reta na natureza. E o legal, principalmente no seu caso, que fica mais evidente quando seus pais foram foda, é porque, geralmente, existe esse instinto paternal e maternal de proteção com a tua prole, né? Três filhos, eu tenho sempre que lutar com três. Parece uma parada extintiva. Aquela coisa de selva, de... Se você vier alguma coisa, tipo um leãozão vindo mexendo em seus filhos. Mas a sua mãe é o contrário. Era pra sua mãe ter esse instinto muito mais aguçado e ela fez o contrário. Tipo, vambora, vai voar, minha águia. Vai, 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 vai. Então, esse instinto de... Porque tem uma estratégia, né? De formação de pessoas que é dificulte a vida dos teus filhos. Quando eu falo de dificulte, coloque ele pra começar a experimentar os desafios que a vida... Uma hora... Se você não ensinar, a vida vai ensinar ela vai bater mais forte. Então, você ensina. Mas eu queria trazer... Alinhar essa pergunta do Léo, né? Dos seus pais. Primeiro, eu vi que a tua rainha ela tá aqui, te acompanho o dia inteiro aqui na gravação. Tua rainha. Tá aqui. E quanto a tua família. Mas a tua família é a formação da sua família, né? Porque eu falo pra todo mundo que, obviamente, a gente tem a nossa família. Mas quando a gente casa e tem os nossos filhos, eu brinco, né? Agora você tem a sua família. Antes você pertencia à família dos seus pais. Que, obviamente, sempre vai ser entre as suas famílias, mas é diferente. Quando você tem a sua família. Você é casado, você tem filhos. Como é que é a importância da família hoje pra você? Cara, família, em primeiro lugar, é tudo. Porque é por eles que a gente... A gente não estaria aqui agora se não fosse pela nossa família. Só uma curiosidade, como vocês se conheceram? Ah! Posso contar? Não, eu vou fazer. O negócio é o seguinte. Eu vi no jornal. Eu vi no jornal um anúncio. Calma, você tá falando sério ou você tá me zoando? Calma, deixa eu contar. Ah, tá. Deixa eu contar. Esse aqui é amigo, eu já não sei quando ele vai me zoar ou quando ele vai falar sério. Calma, é. Tava escrito assim. Eu quero, preciso, quero muito um namorado, um amor pra minha vida. Alguém de bom coração. Alguém que não me bata. Alguém que não, depois de me conhecer, não saia correndo, vai embora. No jornal? No jornal? No jornal. E aí, alguém que tenha certos dotes. Calma aí, vai e vem. E aí, um dia, fui lá, na casa dela. E ela abriu, bem bom, abriu o campainho. Nossa, eu lembro dessa área, dessa área do jogo. Isso faz mais de... Quantos anos faz isso? Ah, faz dez anos, quase. Mais ou menos dez anos. E aí, vai vendo. Ela atendeu, eu falei, oi, eu vim pro anúncio do jornal. E ela disse, você veio pro anúncio do jornal? Falei, vim. Mas, mas eu falei, eu falei que eu queria alguém, né, de bom coração. Falei, eu tenho um bom coração. Eu queria alguém, alguém que não, não me agredisse, que não me batesse. Eu falei, eu não tenho nem mão pra te bater. Eu queria alguém que não saia escorrendo depois de me conhecer. Eu falei, mas, eu não tenho como ir embora, eu não tenho perna também. Ela falou, mas eu queria alguém com certos dotes. Eu falei, como é que você acha que eu toquei a campainha? Mentira. Ele falou isso mesmo, Rainha. Ele falou isso, mas você, eu sabia que você tava zoando. O Caio caiu mesmo, né? Não tem nada de história de jornal. Você desconfiou, e no final caiu. Eu sou o cara que acredita nas pessoas, cara. Eu tava falando assim, meu, eu lembro dessa época, mas ele falou 10 anos, mas tem um... O Caio já tava pensando em primeira mão. Ele já tava... Não tinha uma área do jornal que tinha meio o Tinder do jornal? mas tinha. Tinha o Tinder do jornal. Mas, ó, a área dos classificados ali, não tem. Mas, quase nessa época, agora é real. Agora é real. Agora você conta a história de verdade. Agora é real. Agora é real. O negócio é o seguinte. Eu falei que ele tava zoando. Existia um negócio chamado bate-papo da UOL há mil milhões de anos atrás. Sim. Cidades e regiões. Você tá tecendo aonde, né? É, qual era o seu nick, né? Você tecer da onde? Você tá teclando da onde? De sampa. E aí... Era de sampa. Não, e a próxima pergunta? Como você é? É isso aí. E agora? Como é que você responde? Não, mas foi numa sala de bate-papo da UOL. Foi? Ela nem morava em São Paulo. Eu morava em São Paulo, ela morava no interior. Tá. Numa cidade chamada Queluz. Tá. Última cidade do estado de São Paulo. E aí, eu entrei... Antes do Paraná, né? É, antes do Paraná. Antes do Rio. Antes do Rio, perdão. Antes do Rio. E aí, eu tô lá. E aí, eu conheci, começamos a conversar e tal, né? E aí, vem a pergunta. Como você é? E aí, você? O que você escreveria, Caio? Você é o Marquinhos agora, neste momento? Quem você é? Como você é? Como você é? Porque o pessoal geralmente falava as características físicas. É, era padrão, todo mundo. Como você é? Ah, eu sou... É, sou loiro, olho claro. Você é verdade. Sou loiro, olho claro. Você falou isso, já começa pelas montagens, né? Pô, vendendo meu peixe. Olhos verdes incríveis. Isso, aí coloca uma coisinha no meio, mas depois... Como que você fez? Exatamente assim, moreno de olhos verdes. Ah. Beleza. Passou uns 10 minutos de papo, eu... E o legal? Calma aí, pá o quê? Você... Abre. Tudo. Você mandou tipo uma foto de você surfando. Na época nem tinha como mandar uma foto. Não, não. Era... Tinha que mandar pra MSN na época, né? Tinha que escrever. Cara, você falou, puta, eu tenho a... E você tem 10 dedos. Eu tenho dois braços. Pra escrever textos meio longos, até que... Imagina a paciência da moça esperando Marcos está digitando. E não chegava nunca a resposta. Marcos está digitando. Aí até eu escrevi tudo aí, falei, Aí eu contei. Tenho braços, pernas, tem uma síndrome rara chamada... Isso. Tá, tá, tá. E o mais legal é que assim, você sabe, quando tem... A galera te conhece pela... Pela mídia, pelos... Por ser fã, aquela coisa toda. Cara, é... É legal e tudo e tal, mas o mais legal é quando a pessoa não faz a menor ideia de quem você é. Uhum. Né? Uhum. E pra mim foi muito louco isso. E cara, e ela continuou e achou legal e a gente conversou. Aí um dia, eu falei, Por que você não veio passar um fim de semana aqui em São Paulo? Eu tenho um quarto de hóspedes bem legal. Eu não tinha quarto de hóspedes. Mas ela acreditou. E aí, ela veio, a gente passeou, se conheceu e nunca mais... Se largou. Se largou. E hoje eu tenho dois filhos, mas era do primeiro casamento, né? Aí eu comecei cedo. E aí, a gente tem uma vida normal, gente. E meus filhos não têm. Estou falando, Ah, mas seus filhos têm deficiência? Não. Eles não têm. Mas eu tinha chance de nascer? Tinha. Tinha? 25%. Tinha? Isso é meio genético? É. E aí, caraca, minha mãe já estava em choque, né? Aquela coisa... Você não pode ter filho? E se nascer com você? Aquela coisa... Eu falei, meu, e aí? Só você sabe que... Né? O que você passa? E se nascer? Qual o problema? Você é feliz pra caramba, cara? Cara... É, sabe melhor que ninguém, né? Não é? Com certeza. E aí, os dois, um já tem 17 e o outro já tem 13. E o que a gente falou há pouco, dos nossos filhos e como a gente passa e por aí vai, o máximo de independência possível. Eu estou aqui em São Paulo. Eu moro em Natal. Meu filho está lá. Em casa. De boa. 13. E o moleque faz tudo. Se vira, faz o rampa. Na sua cabeça, deve ser... Enfim, eu... O seu homem foi brilhante quando falou, vai pra casa, volta daqui duas horas. Achei brilhante isso. Quantas você tinha quando ela falou isso? Acho que eu tinha uns 14. É como você fez com o seu filho, ó, volta daqui dois dias. Né? Então, ou seja, vai fazer sua comida, dá um jeito, você consegue, qualquer coisa me liga, mas você consegue. Yes. Você consegue, né, cara? Mais uma coisa, você acha que você alivia mais que sua mãe aliviava pra você? Ou você acha que você é meio parecido? Eu acho que eu sou meio parecido. Na criação com eles. Porque até, tipo, tem muita mãe que acaba protegendo, super protegendo os filhos, né? Não, e o moleque, cara, o mais novo, o caçula, faz tudo que eu faço. Ele surfa comigo, vai pro fundo do mar, é mergulhador, com cilindro, tal, que é gol. Tipo, a gente joga videogame pra caramba junto. O videogame foi uma coisa que aliviou muito essa questão. Porque, Caio vai lá e joga uma bola com o filho dele. E eu. Então, tipo, teve esse lance da adaptação também quando as crianças... E eu, cara, eu descia pro chão, né? Ficava deitado no chão. Vamos ficar de carrinho? Vamos! Aí eu tô deitado no chão, ele empurra o carrinho, eu empurrava com o nariz o carrinho e tal. E, cara, a gente se divertia. Criança não tem essa coisa, cara. É verdade. Eles nem se fazem a menor ideia. E a maioria das crianças é muito engraçado isso. Quando elas me veem a primeira vez, elas nunca percebem tudo. Olha, ele não tem o braço. Nem viu que não tem as pernas também, nem nada. Ou, não, ele não tem o pé. Tipo, é muito louco isso, né? Porque criança não tá preocupada muito com isso. Você tem alguma história com criança que te marcou, assim? Alguma criança que observou, falou alguma coisa? Várias, várias. Mas tem uma delas. Todo mundo fala, o que aconteceu com você? É clássico essa pergunta. Clássico. E sempre, nasci assim, nasci assim, nasci assim, nasci assim. Um dia eu tava de saco cheio de tanto falar, nasci assim. Eu tava na praia com as minhas moletinhas, olhando pro mar ali no rasinho, e tinha uma criancinha do meu lado, cara. E essa criancinha tava fazendo um castelinho de areia ali com a mãe. E aí, ela me viu e disse, que 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 é isso? Isso. E na inocência, né? É. E eu falei, hum, mas eu já era, eu já era malvadinho, né? Nesse dia, eu tinha meus sete anos de idade. A criança devia ter uns cinco, por aí. E aí, eu falei, hum, e aí ela vem, cadê o pé? Cadê a mão? E criança às vezes não só fala, né? Mas cutuca, né? tuim, 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 tuim. Ela tá cutucando o seu braço? Cutucando, sim. Cadê? E aí, eu olhei pra ela, olhei pro mar, olhei pra ela, e falei assim, sua mãe já disse pra você não ir lá no fundo? Eu fui. Deve tá fazendo terapia até hoje. Mas, às vezes é. Mas um dia... Ela nunca vai se atacar a tubarão, ela vai ter tubarão aqui, né? Mas um dia, o tiro saiu pela colada. Tava na praia. E quando eu era criança, pra poder brincar com os brinquedos, a gente cavava um buraco, me botava dentro do buraco, com isso a areia tava mais ou menos no meu peito, e eu podia brincar com os brinquedos, com as coisas. E aí, eu tava com um coleguinha, entendeu? Entendi. Em pé no buraco, no nível, então a areia é mais alta aqui, e aí eu conseguia... Você ia ficar totalmente sustentado, assim, né? É, sustentado, e brincando com os brinquedos. E aí, eu e um amiguinho meu. Cara, eu já sei. E aí chegou uma criancinha, que devia ter uns quatro aninhos, uma menininha. E ela viu, e veio a mesma pergunta. Que que é isso? E eu tinha um amigo que tava comigo. Esse meu amigo resolveu me sacanear. Ele vira e fala assim, ele é um ser da terra. Como uma árvore. E a menina, o que que ele come? Bolinhos de areia. Era tudo que uma menina de quatro anos precisava ouvir naquele momento. Muito amigo esse amigo. cara, e ele tipo, e ela, e aí ele fala assim, dá comidinha pra ele? Cara, e ela fazia bolinho. Um bolinho, toma bolinho, toma bolinho, não tem a mão pra pôr na frente. E vinha a bolinha, e eu fechava a boca aqui pra não engolir. Cara, dessa vez eu falei, cara, um dia você me paga de volta. Aproveitando esse gancho, muita gente, enfim, nossa sociedade, eu acho que o ser humano, ele é assim, né? O ser humano, ele julga. Cada vez mais a galera tá se conscientizando, mas tem muita gente que não fala, mas às vezes julga na cabeça. Então, o julgamento é uma coisa que parece que tá no instinto do ser humano, né? E tem, às vezes muitas pessoas são julgadas pela roupa que ela usa, pela tatuagem que tem no braço, por onde que ela, enfim, por onde que ela se veste. Existe esse julgamento, principalmente no estereótipo, né? Do olhar. Parece que, eu acho que o primeiro contato com o ser humano tem com o outro é o visual, né? O visual é um contato muito forte. E como você sempre sentiu isso, cara? E você trabalhou dentro de você? Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, são, enfim, tem esse desafio de achar que todo mundo tá olhando, que tá sendo julgado, mas será que o outro vai achar de mim? Será que ele gosta? Como que você sempre lidou com isso, sabendo que toda vez que você chegava num lugar, você causava impacto? Porque era algo muito raro que você tinha passado. Era algo raro. Você falou assim, é milhões, entre milhões e milhões de pessoas, é eu. Então, é aquela coisa onde você... A raspa do tacho, literalmente. Onde você entrava, o ambiente que você entrava, você causava uma surpresa às pessoas. Tipo, caramba, nunca vi essa situação. E como que você lidava com isso? Não sei se no começo era aquela coisa, parecia que quando você entrava, todo mundo olhava pra você, como que você mantinha a postura, ou se não era também assim, mas eu falo isso porque muita gente, obviamente, numa escala muito menor, ou não também, cada um tem as suas batalhas, você lida 50 vezes, é o que você falou, Caio, a maioria das reclamações pra mim não são de pessoas com nenhuma deficiência, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que vem lá, como você se aceita, eu não me aceito, aí você olha lá no Instagram dela, porra, a pessoa tá perfeitinha aqui, não tem nada, perna nem braço, então dá pra ver que... Enfim, mas como que você lidava com isso, cara, das pessoas? Porque tem muita gente que não sabe lidar com o julgamento, na verdade eu não percebi muito esse lance, sabe, eu sempre ia fazendo o que eu queria, o que eu gostava e tal, eu não percebi essa coisa de que eu era diferente até o primeiro impacto, quando você toma a primeira porrada, e a primeira porrada de sou diferente aconteceu na adolescência, quando eu tinha que, numa matinê, eu sentia vontade de conversar com uma garota, primeira tentativa, e eu me lembro que nessa festa, como a cadeira é muito pesada, essas coisas, eu tava sem uma cadeira motorizada, era aquela de empurrar, então você não vai pra onde você quer, você tem que pedir pra alguém, e sempre tem um amigo que ajuda, né? Não foi do bolinho de areia, não. Não, não foi, e aí, quer dizer, cara, pior que foi, foi ele, foi ele, foi ele, e aí, se liga, eu cheguei e falei, irmão, aquela menina é linda, me ajuda a falar com ela, ele falou assim, claro, eu te ajudo, aí ele me empurrou até a menina, e saiu correndo, vazou, caiu, ele empurrou a cadeira e sumiu, fala aí, depois eu volto, ele também tava nervoso, só que eu falei, caraca, e agora? Embora eu não consigo mais, vou falar, só que eu dei três palavras pra menina, e ela virou e falou, sai pra lá garoto, eu quero um garoto inteiro e não meio, empurrado, primeira tentativa, cara, pra mim foi um soco, adolescência, uns 15 anos, 13, foi, foi com 14, e aí, o que você faz? pra mim foi um soco no estômago, eu saí daquela festa mal, fiquei, uma semana sem sair de casa, eu não sei a escola, as coisas, mas não, e aí, cara, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, porque isso que eu tô sentindo não vai me levar pra lugar nenhum, e meu pai sempre foi um monstro, monstro, ele, tipo, conselheirão seus, tipo, o meu primeiro grande mentor, morou mais de 30 anos nos Estados Unidos, quando ele veio pro Brasil, ele trouxe na bagagem, ele é estrangeiro? Não, não nasceu no Brasil? Mas ele nasceu no Brasil, mas ele morou mais de 30 anos lá, tá, e quando ele veio, casou minha mãe, coisa toda, ele traduzia os mentores dele pra mim, então, muitos exercícios que eu não entendia porquê, coisas que ele fazia comigo, eu me lembro nessa passagem, de eu estar jogando videogame, e aí ele chega e fala, meu filho, pausa aí, naquela semana, e aí ele falou, as duas palavras mais poderosas do universo, são eu sou, tudo aquilo que você diz que você é, você atrai, e eu, legal, posso jogar? Aborrecente, né? E aí, ele falou, não, você já vai jogar, mas eu queria te pedir um favor, ele pegou, botou papel na mesa, o meu aparelhinho de escrever, eu tenho um aparelhinho de escrever, não é piada, Caio, eu escrevo, e aí, colocou e disse, você escreve rápido hoje, quando a gente se fala pelo WhatsApp, você é um monstro, mais rápido que eu, isso é mesmo, às vezes eu falo, é muito botão pra pouco o dedo, mas eu consigo, e aí, sua letra é muito mais bonita que a minha, velho, quando você vai fotografar, fez a Bienal junto, lembra quando a gente fez a Bienal junto? Lembro, lembro, ele me humilha, a letra dele é linda, velho, eu acho meio feia, mas enfim, obrigado, e aí, mano, eu falei assim, pai, deixa eu jogar, ele falou, não, primeiro você vai fazer um negócio, escreve aqui pra mim, botou o aparelho no meu braço, escreve aqui, cinco coisas que você é, e quando você tá num estado energético ruim, o que que vem? Só pedreira. Só pedreira, porque tudo que você pensa, você foca, você sente, e logo o sol aumenta. Aquilo expande, né? E aí eu falei, tá bom, eu sou feio, eu sou meio, eu sou burro, eu sou curto, e eu comecei. E ele deu esse tempo, isso que eu achei bizarro. Tipo, ele não falou nada. Não, aí depois ele virou, lembra o que eu falei? As duas palavras mais poderosas do universo são eu sou, então tudo que você fala que você é, você atrai, ou você vai fazer isso grudar em você. Escreve cinco coisas positivas que você é, mesmo que você não seja ainda, mas você quer ser. Aí beleza. E aí eu escrevi. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, vai pra escrever. Eu sou bonito, eu sou um líder, e eu sou rico. Vai pra escrever, né? Sou rico. Vai atrair. Beleza. Terminei, falei, posso jogar? Não, só mais uma coisa. Vem comigo. Vem comigo. Como chove seu pai? Marcelo. Tá vivo? Não. Marcelo. Seu Marcelo. É. E aí, ele falou, vem comigo. Eu fui com ele. Pra onde? Pro banheiro. E aí, ele me pôs no banquinho, que dava na altura do espelho, pegou o que eu tinha escrito, e pá, olhou pra mim e falou, quem é você, meu filho? E eu olhando aquele negócio, lê pra mim, em voz alta. Seu Marcelo mandou você ler em voz alta? Eu lê em voz alta. Aí, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito. Desse jeitão aí, dá essa energia. Eu sou líder, eu sou rico. Aí, exatamente o que você falou, ele falou, é assim que você é? Alegria? Com essa cara de bunda? Eu falei, é o que tem pra hoje. E cara, imagina na minha cabeça, eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Tava jogando videogame, né? E eu já tava na merda, o que tava acontecendo, e o que a gente acha de espelho, de escrever? E aí, ele vira e fala assim, você tem que incorporar o sentido do que você tá falando, meu filho. A energia de cada palavra, ele sabia que eu tinha essa energia sempre, mas naquele momento da minha vida, a coisa não tava fácil. E aí, eu falei, cara, eu não sei se você já ficou puto, Caio, alguma vez, e você falou assim, ah, então toma. Ah, então toma. E aí, eu peguei e fiquei assim, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou um líder, eu sou rico. Quando eu terminei, vocês estão esperando uma frase de efeito agora, né? Eu também tava. Ele não falou nada. Ele bateu palma, ple, 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 me pôs no chão e vazou. Foi embora. E eu falei, eu, hein, vai entender. Voltei pro meu videogame. No dia seguinte, ele olha pra mim, Caio, e fala o quê? Meu filho, vamos pro banheiro. E durante 30 dias seguidos, ele me fez ir todo dia pro banheiro e por 60 segundos, repeti cinco coisas positivas que eu era. Tinha que ser a mesma ou podia ser variada? Eu podia variar. Mas, cara, depois de 30 dias você fazendo todo dia a mesma coisa com energia, isso passa a ser parte da sua identidade. É muito louco isso. E você não tem que se preocupar com o ser ou o que os outros vão pensar. E aí eu entendi o mais importante, só pra concluir essa questão da menina, que for gostar de você, vai ter que gostar de você do jeito que você é. Não do jeito que a pessoa quer que você seja. Enquanto você que tá ouvindo a gente aqui agora colocar sua felicidade na mão de outra pessoa ou de uma outra coisa, você não vai ser feliz nunca. Tudo depende de como a gente reage. Essas coisas. O seu Marcelo é sábio, né? Tem uma técnica chamada autossugestão. Autossugestão, olha que interessante isso. O seu cérebro, ele só entende algo quando é dito com muita emoção. E toda vez quando você diz alguma coisa, a emoção é como se fosse uma cola pro nosso cérebro. Toda vez que tem uma emoção, por exemplo, toda vez que acontece uma parada que teve uma carga emocional, a gente não esquece mais. Você vai perguntar onde você tava dia 11 de setembro quando caiu a tua rejeição. Todo mundo lembra. Porque foi um fato que teve uma carga emocional muito forte. Então, pum, aquilo cola. O lugar que eu tava fazendo, a roupa que eu tava usando, detalhe, que nem eu, tava na aula de laboratório de inglês na escola. dentro do laboratório de inglês quando a professora falou, puta, aconteceu alguma coisa, a gente não tá sabendo o que tá acontecendo. Cheguei em casa, liguei a TV, que loucura. Mas eu lembro exatamente, você tava na faculdade, você lembra onde você tava? Dentro da aula. Tava no colégio também. A autossugestão é quando você cria mecanismo pra ter a sacola. Yes. Então, por exemplo, o seu subconsciente só grava coisas que são feitas com emoção. Então, quando você pega e faz, eu chamo isso de palavras de afirmação e não é groselha, você sabe, realmente aquilo tem uma cola em você. É que nem quando, por exemplo, um jogo de futebol rola uma autossugestão ferrada. Quando o time é campeão e a torcida é campeão, você sai de lá, cara, acreditando que realmente você ganhou alguma coisa. E você não ganhou nada. É verdade. Você não ganhou nada, você sai lá assim, cara, ganhei, estourei hoje, ganhei isso, campeão, porra, minha vida vai mudar. Yes. Yes. Não, cara, foi isso, eu sou palmeirentes roxo, mas foi meu palestra que ganhou, obviamente, eu fico feliz pelo meu palmeiras. Mas eu, Caio, pessoa física, ganhei alegria. Mas porque foi dito com muita emoção. Então autossugestão é uma parada que, cara, quando você aprende, é uma parada que muda a vida, né? Você mesmo se protege, você mesmo coloca colas em coisas que você não pode esquecer. E são coisas que você pode fazer, cara, todo dia, você pode fazer em casa. Isso é um dos milhares de coisas que ele me passou na época e eu não entendia. O meu pai, o mentor do meu pai... Você tem irmãos, não tem, Marquinhos? Tenho mais duas irmãs. Mais velhas? São mais velhas. Sempre se deu super bem? Sim, elas são todas nascidas e criadas nos Estados Unidos, né? Então... Porque seu pai morava lá e tal, né? É, meu pai morava lá e tal. Uma delas cresceu comigo, mas depois hoje é casada, mora lá nos Estados Unidos também. Nascidas as duas em Chicago. Que legal. O que gerou uma paixão, né? Pela cidade, dentro de casa, pela cultura de Chicago. E... Meu esporte favorito? Masquete. Chicago. É. Por isso ele fala bem inglês pra caramba, né, cara? É, porque dentro de casa... Meu pai, quando ele queria te xingar, era em inglês. Ele tava falando português, ele me... Aí ele começava, eu falava, ih, tá bravo. Quando eu sabia que ele tava a pé da vida, era por causa disso. Só que o mentor do meu pai, cara, era o Tony Robbins. Sério, velho? Foi daí que veio, então, já. Foi daí que você começou a conectar muito com o Tony até virar um treinador oficial dele? Desde moleque, só que eu nem imaginava nos meus sonhos mais remotos. Cara, eu não sabia disso, velho. E aí, você imagina, então, toda essa questão de energia, essa filosofia de vida, era passado do meu pai. Cara, meu pai, ele traduzia... Existia um negócio chamado fita cassete. Pra quem, enfim, só uma contemplação, por exemplo, conhece o Tony Robbins, é o maior coach do mundo, né? O cara, praticamente, ele... Não vou falar que fundou a profissão, porque, enfim, eu posso estar falando alguma groselha aqui. Mas com certeza é a maior personalidade hoje do mundo dentro da categoria. Netflix até, né? Tem um documentário dele, um cara que... Ele é um estrategista de vida e de carreira, então, e ele... Lady Di, Bill Clinton, os caras mais... O Wolverine, o Hugh Jackman. Sim. Quando ele explodiu, teve uma explosão, não teve? No cinema? Sim. Treinamento de vida e carreira com ele também. Então, assim, cara, mas eu não imaginava chegar perto dele, porque um treinamento não era pra minha família algo que a gente podia. cinco, sete, dez mil dólares. Meu pai faleceu em 2017. Em 2018, o Tony veio fazer o primeiro treinamento dele aqui. Um dia antes do treinamento dele, eu não tinha nem ingresso, cara, porque esgotou igual água. Eu tava dando uma palestra em Recife. E o meu irmão, Anderson Cavalcante, da Bus... O diretor-chefe da Bus, turma. É, o Head. Ele é meu empresário também. E ele me ligou. Falou, irmão, a organização do Tony precisa de uma bateria de escola de samba pra abrir o evento. Já que você é cantor, já que você toca, você topa estar no palco do Tony amanhã. Como é que é isso na sua vida? Quando vem assim uma oportunidade, você fala, ai meu Deus, e agora? Você quer resultado, não quer? Mas e aí? Resultado pra mim, preparação, mais oportunidade, menos a vozinha interna do medo. A vozinha interna do, mas e se der merda? Mas e se? Cara, vai. Só vai. E o Tony gosta de uma música brasileira, Aquarela do Brasil. Ele curte a Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil, brasileiro. A letra dessa música tem um quilômetro e meio, Caio. E não repete nada. Não é, canta, 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 refrão, canta, canta, canta refrão, não. É quase um hino, né? É quase um hino. E aí? Eu tinha 24 horas pra decorar o negócio e subir naquele palco pra 11 mil pessoas. Preparação? Eu tava preparado, eu toco há 22 anos no carnaval. Mais oportunidade. Quando a oportunidade vem, você faz o que? Agarra, agarra. E você canta, né, cara? Eu canto, ainda tinha que tocar e cantar. E você canta bem pra caramba. Obrigado. E aí eu falei, meu, vou cantar e tocar ao mesmo tempo, que já é um negócio meio complicado. Tô com a carna, tá? Já, o cérebro já dá cabugadinha, mas vamos. E aí, a voz veio. Claro que veio, não é porque o Caio tá aqui, que eu tô aqui, que a gente não tem exatamente os mesmos medos que você. A única diferença entre eu, você e o Caio é como que reage, cada um reage de um jeito. E aí eu falei, beleza. A galera fala assim, né, luta com o seu medo. Eu não gosto muito dessa analogia. Qual que é a melhor pra você? Eu tenho uma diferente, se liga só. Imagina que tem alguém aí do seu lado segurando você pelo braço. Tá. Ele é o medo. Tá bom. E você tenta sair, você tá assim, tentando sair, tentando sair. Quem tá gastando energia, o medo não é você. E você não sai. Ao invés de lutar com o seu medo, imagina só. Anota aí, galera. hashtag dança com o seu medo. Pega o medo e vai, velho. Vai com ele. Vai com ele. Aí quando tiver aquele embalo, você usa o medo pra te impulsionar. Beleza, Marcos. É poético isso, mas como é que é na prática? Pequenas ações diárias. Mas tem que ser massivo. Todo dia. Não é hoje eu vou pro treino, amanhã eu não vou, não. É todo dia. E aí a minha pequena ação com o Anderson foi, irmão, conta comigo, amanhã eu tô lá. Pá! Desliga o telefone. Porque se você vacilar, você não vai. Age. Ação. A galera fica, não, mas eu preciso de muito conhecimento primeiro. Eu tenho que estudar mais, não, legal. Estudar é legal. Mas não, não, eu tenho que me formar primeiro. Não, depois eu aposto. Depois, aí eu vou fazer. Cara, presta atenção. Ação engole o conhecimento todo dia no café da manhã. É verdade. E eu falei, vou lá. E fui, meu irmão. Toquei, tal. Tenha na sua vida sempre um plano A, B, C e D. E eu falei pro cara do cavaquinho, se eu esquecer a letra, me segue. Chegou na metade da música. Você esqueceu. Branco, velho. E aí, Caio? Branco, onze mil pessoas. Aquele branco, o repique, até parou. A música favorita do Tony Robbins. A música favorita do Tony Robbins. Até ele sabe a letra. Até ele sabe a letra. Aí eu falei, não, 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 não. Cara, lembra que eu falei pro cara do cavaco, se eu errar, me segue. E aí, primeiro que eu comecei com, só vocês. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E a galera veio, e o cara do cavaco me seguindo. E aí eu falei, tá, já falei lá, 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 demais, né? E agora? Aí eu virei, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Canta. E essa música, todo mundo sabe. E a letra? Aí, o negócio, como se eu tivesse emendado uma na outra. Eu fiz um medley, já virou e explode, coração. Eu fiz uma bagunça naquele bar. Nossa negra, mandou a faixa negra. Mandou evidências depois de uma sequência. E a hora que eu desci, eu tava pronto pros caras me chutar e mandar embora pra casa. Os caras da organização, tipo, você acabou, você apresentou, tchau. Não, não, você pode ficar aí pra assistir. Cara, imagina o que foi pra mim aquele dia. Assistir o gigante. Beleza. Uau, só um parêntese, isso é muito legal, porque você puxou um gancho e uma vez eu li no livro uma parada que, cara, depois que eu li como clareou, ele falou, agora eu não lembro qual que era o livro. Se não me engano, era do Gary Keller, a única coisa, mas era o seguinte, toda vez que você é colocado numa zona de estresse, é um reconhecimento do seu trabalho. Uau. Não aquele estresse de uma coisa que a gente não tem sentido. Estresse no ambiente no qual tá te desafiando. por exemplo, quando você foi chamado, assim, o Marquinho, você canta, você faz a abertura do evento do Tony? Cara, foi mérito do seu trabalho, isso, da pessoa que você é, da mentalidade que você tem, dos livros que você publicou, do conteúdo que você gera. Yes. Então, é consequência positiva, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei no Hall da Fama da Venda Direta, eu fui convidado pra fazer um evento em Las Vegas, pra, acho que, 15, 16 mil pessoas, eu era a única pessoa da América Latina a fazer palestra no palco central e seria 45 minutos em inglês. Eram 5, 6 men's speakers, Até o Magic Johnson tava lá, um dos speakers, o Maxwell. Nossa, eu conheci ele pessoalmente, eu dei uma gafe. O Maxwell. Ele quis me dar a mão e fiz assim, ó. Eu falei, vamos fazer uma coisa inusitada? Ele fez a mão assim, aí eu fiz assim, pus o bracinho pra trás, aí ele, aí pôs no meu ombro a mão. Só pra falar, zoei. E aí, eu era a única pessoa que não tinha o inglês como língua nativa. Era um australiano, um inglês, um americano e tudo mais. Mas você já dominava na época? Cara, eu falava inglês, mas fazer uma palestra de uma hora, no que não é, no seu idioma nativo, algumas, por exemplo, alguns jargões, alguns exemplos, é diferente. Totalmente diferente. Mas essa, então, entre aspas, me colocou numa zona de estresse, mas nada, isso foi consequência de um trabalho bem feito. É essa. Quantas pessoas fogem desse, por exemplo, alguém no trabalho, você vai apresentar na semana que vem, tá, pra toda a diretoria. Não, 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 não. Eu dou de barriga, vou matar a família inteira, vou ter que novelar. se alguém tá te colocando nessa zona de estresse, é porque você merece, cara. Então, ele fala que a zona de estresse, essa zona de estresse que ele exemplifica, é situações que te colocam em extremo desconforto, mas você sabe que a oportunidade é grande, é como se assim, você mesmo que cavou isso, então vai lá curtir, cara, vai lá aproveitar. Você que cavou isso. Acho que nem a mãe dele, quando o Sol falou pra ele de volta daqui a duas horas, ela sabia que ela podia confiar, sabia que ele não ia se matar. Só que eu tive uma situação de estresse grande, seguindo aí o que você tá dizendo agora, na sequência, porque tava formando uma fila no final do evento pra tirar foto com o Tony. O Tony é um cara que passou fome na infância, e ele luta mundialmente no combate à fome. Então, se você quer uma foto com o Tony, você vai ajudar alguém a comer. naquele dia, a foto custava sete mil reais. Eu não tinha sete mil, mas eu tava naquela hora, naquele lugar. Era a chance da sua vida. Entrei em primeiro lugar da fila. Fiz a minha melhor cara de rico bobo. E aí o segurança olhou e falou assim, cadê o voucher? Eu falei, voucher? É, não te deram papelzinho se você não comprou a foto? Eu falei, tem que comprar. Ele falou, cara, se você não comprou, você não vai entrar, desculpa. Gente, você que tá ouvindo a gente, não sei se você já viu aquele desenho do Shrek. Lembra do gato de botas, Caio? Sei. Eu fiz assim pro segurança, por favor, fala com alguém, eu gosto tanto do Tony, com os bracinhos assim pra cima. Você fez a cara do gatinho lá. Eu fiz a cara do gatinho de botas. E o segurança falou com alguém, falou, é, pum, entrei. Irmão, na hora que eu entrei, o gigante ajoelhou na minha frente, assim, pum. E eu falei, levanta, pelo amor de Deus. Olho no olho comigo, ele falou assim, ó, todos nós somos iguais. O maior treinador do planeta fala, todos nós somos iguais. Sem hierarquia nenhuma. E ele botou a mão dele no meu peito, assim, pum, a mão dele era o meu tronco inteiro. E falou, sua missão é linda. Você vai ajudar muita gente nesse mundo. Eu quero te dar um presente. Se a história tivesse acabado no palco, eu tava tão agradecido. Se tivesse acabado ali, assistindo a palestra dele, eu tava tão agradecido. Se tivesse acabado na foto, eu já tava muito agradecido. Mas ele queria me dar um presente. Eu quero que você vá com o meu convidado pessoal, num encontro com o destino, o Date with Destiny. De seis dias em Miami, sete mil e quinhentos dólares o ingresso. Eu falei, uau. É uma semana, né, de treinamento? São seis dias. Porque, cara, quem me conhece de perto, sabe, que eu falo que eu vivo milagres todos os dias. Eu tô com vocês aqui, que é um milagre. Por quê? Nossa, isso, cara. Porque eu vivo num estado de graça, sempre agradecendo pelas pequenas coisas. E aí eu consigo coisas extraordinárias. E quando ele me deu o Date with Destiny, era em dezembro. Hum. Mais uma vez, a situação de estresse e a decisão. Por quê? Sim. A minha esposa não podia ir comigo pra fora do país naquele dia, naquela época. E aí? Eu preciso de ajuda pra comer, pra tomar banho, pra me vestir? E no banheiro? Qualquer outra pessoa, talvez. Ah, é muita exposição, pedir isso pra alguém. Não, não. Isso não é pra mim, não. Deixa pra lá. Quantas vezes você tá ouvindo a gente aqui e você já desistiu por muito menos? Mas eu aprendi um negócio, irmão. Por quê? A missão é sempre maior que a dor. É verdade. Eu falei, então bora. Nem que eu use todos os recursos à minha volta. Vou pegar minha agenda e ligar pra todo mundo. Alguém vai falar que vai comigo. Eu liguei pra um grande amigo meu. Ah, você conhece? O Mau. O Mau, Maurício Patrocínio. Ah, que animal. Cara, grande treinador também. Eu falei, irmão, o negócio é o seguinte, eu tô indo lá pro Tony e tal, você topa comigo? Ele falou, claro, irmão, vamos lá, vai ser uma honra. Eu falei, só tem um negócio. Ele falou o quê? Você vai ter que ser minha baba. E ele topou o desafio, falou, coração gigante que ele tem. Fomos. No último dia o Tony falou assim, quem quer compartilhar, levanta a mão. Caio, todos os dias que eu vou jantar fora da minha vida, se eu levanto esse bracinho aqui, nenhum garçom vê. Imagina se o cara ia ver no meio do palco com seis mil pessoas. E eu tava triste. Eu quero compartilhar, eu quero compartilhar. E não conseguia. Quando não dá certo na sua vida, você faz o quê? Você desiste? Ou você faz de novo, de novo, de novo? Não adianta, tá? Fazer a mesma coisa. Muda a sua abordagem. Você tava lá na frente, no meio? Não, tava no grupo de brasileiro que fica lá longe. Porque brasileiro usa tradução, a maioria, né? E o Tony não fala português. Então, como ele interage muito, ele vai andando e fala com a galera, a chance era mínima de ir pra aquele grupo. Então eu falei, eu tenho que fazer uma coisa. Peguei minha cadeira, acelerei. Vim com o carrinho. Parei na primeira fila onde ficam os plátinos. Plátinos pagam tipo 87 mil dólares pra eu sentar ali. Eu não era plátino, mas eu trago a minha cadeira de casa, né, galera? Então eu sento onde eu quiser. Parei ali no corredor, tal. E aí eu falei, agora ele vai me ver. E aí a primeira pessoa já tinha compartilhado. Nesse bloco eram três. Chegou a segunda, eu falei, agora vai. Aí ele, quem quer compartilhar, levanta a mão. E eu, com o bracinho. E nada, velho. Nada dele ver. Não deu certo, faz o quê? Muda a abordagem de novo. Falei, puta, já sei. Aí virei pro mal. Falei, vamos falar com todo mundo da primeira fila. Pra pedir ajuda pra compartilhar. E aí o mal saiu agachado, falando com todo mundo. Vamos dar uma marquinha a compartilhar. Vamos dar uma marquinha a compartilhar. E aí na hora que o Tony falou, quem quer compartilhar? Tava todo mundo apontando. Ele, 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 ele. Tinha um cara gigante atrás de mim, apontando pra baixo. Ou seja, agora o seu braço tava enorme. Sem braço. Adorei. E a frase do gigante. Eu quero chamar o meu amigo do Brasil. Ele lembrou de você, da foto? É, é difícil não lembrar. Tem gente que tem uns pesadelos também, mas enfim. O ponto é, ele falou. Ele lembrou do samba, ele viu a loucura toda. E aí, eu compartilhei a maior sacada que eu tive lá. E eu queria entregar pra todo mundo que estiver aqui ouvindo a gente. Qual que é? Todo mundo, todos nós, eu, Caio, todo mundo, você, sua mãe, seu pai, todo mundo tem uma pergunta subconsciente que a gente faz a vida inteira nos momentos de decisão. A gente chama de pergunta primária. O que é a pergunta primária? Às vezes ela vai te levar pro sucesso e às vezes ela vai te derrubar. Depende da sua pergunta primária. Ela te guiou a vida inteira até aqui. Aí a gente, com as ferramentas certas, define uma nova pra seguir em frente. Quando ele me deu a palavra, eu falei, Tony, a maior sacada aqui nesses seis dias pra mim foi a minha pergunta primária. Eu vou dar um exemplo pra vocês de pergunta primária, sem ser a minha ainda. Será que eu sou bom o suficiente? Tem gente que o tempo inteiro fica se perguntando na hora de decidir. E aí faz o quê? Desiste, procrastina. Outro exemplo. O que eu tenho que fazer pras pessoas gostarem mais de mim? Tem gente que vive, quer não agradar todo mundo e se lasca no processo. Essa pergunta primária é uma merda, ela te ferra. Ela te ferra? Depende. Tem algumas que são boas. Sim. Tipo, como eu posso fazer cada vez melhor. Eu digo assim, se a tua pergunta primária for merda, ela te derruba. Não, total. Total. Ela acaba com a sua vida, eu posso dizer. Se você deixar ela, eu te guiar há muito tempo. E aí, quando ele me deu a palavra, eu falei, Tony, quando eu nasci, os médicos me deram 30 anos de vida. E aí eu percebi que a minha pergunta primária sempre foi, como eu posso aproveitar a vida com pouco tempo que eu tenho? Inconsciente. Lembra? A pergunta é inconsciente. Ela batia todo dia, cara. Toda vez que tinha uma oportunidade, uma coisa, como eu posso aproveitar a vida com pouco tempo que me resta? E na hora que eu falei isso, ele falou, quantos anos você tem agora? Eu falei, eu tenho 36. Na época eu tinha 36. Cara, a galera começou a levantar. O DJ dele, você lembra que é muito bom, né? Foi sempre uma música que tem um assunto do que tá falando. E tocou aquela música. Tonight we are young. Que quer dizer, hoje a gente é jovem. Hoje a noite a gente é jovem e tal. Cara, todo mundo chorando, eu chorando, ele chorando. O pessoal via me abraçar. Gente que eu nunca vi na vida. Negócio, os momentos mais lindos da minha vida. E ele para tudo e fala, eu quero te dar um presente. De novo? Cara, se a história tivesse acabado naquele palco. E ele falou, eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui. E ajude as pessoas no Brasil. E ele me deu todos os treinamentos dele. Todos. Cara, se somado a, sei lá, milhões de dólares. E só pra encurtar a história. Hoje eu trabalho com ele. Na equipe dele. Em todos os eventos dele. E eu sou o único cara no Brasil que ele falou, vai lá e faz. E meu pai não tá aqui pra ver. Mas ele viu. Lógico que ele viu. Só que eu fui no palco do Tony. Lógico que ele tá. Várias vezes eu fui no palco do Tony falar e tal. Mas eu nunca falei sobre meu pai. Eu sempre falei do quê? Conteúdo. Só que em 2020, foi aniversário de 60 anos do Tony. E escolheram três pessoas no planeta Terra. Pra fazer uma homenagem, uma fala. Do impacto do conteúdo dele na vida da pessoa. E eu fui uma das três. E quando eu cheguei lá, aí sim, eu contei do meu pai. Eu contei de tudo. E ele, cara, foi um negócio de louco. Ele chorou. Foi um negócio... Vocês podem ver essas imagens. Ver o que aconteceu naquele dia. Eu ia perguntar isso. Tem tudo isso gravado. Tudo isso tá no meu Instagram, no Marcos Rossi Real. Naquelas bolinhas... Os destaques. Os destaques. Tá assim. Eu e o Tony. Não, eu te seguir é muito massa, velho. É massa. Você é super engajado nas redes sociais. É um conteúdo super bacana. É massa demais, velho. E aí, naquele dia... É louco o que eu vou dizer pra você, velho. Eu fui capaz de sentir. Parecia que eu sentia a presença do meu pai naquele momento. Caramba. Que massa. Sabe, tipo... Sim. Valeu. Consegui. Antes de eu fazer a primeira... Essa história... E é aquela outra coisa, né? Porra, o cara teve a maior sorte. O cara pediu uma fileira inteira. Ele vai ficar o braço e correu ali e vai. Então, tem aquela coisa, né? A sorte. A sorte é o nome que preguiçoso dá pro nosso esforço, né? Isso. Porque a sorte só vive na nossa capacidade máxima. Incrivelmente, quando a gente faz o melhor que a gente pode, existe, entre aspas, o fator sorte, né? Que existe essa intencionalidade pra você ter sorte, né? Que é você cavar um bom acaso, né? Você cavar uma ótima oportunidade. Você atrai o que você transmite. Total, total. Marquinhos, antes da gente ensinar o podcast, cara, foi muito bom, né, Marquinhos? Você é o cara mais fácil de entrevistar, velho. Muito fácil. Você joga a bola pra você, você pum, devolve, faz embaixadinha aí, ele entrava um braço pro outro. Faz embaixadinha. Embaixadinha foi ótimo. Embaixadinha foi ótimo. Você já dá show, velho. Você dá show. Joga a bola pra você. Vamos marcar o futebol. Marquinhos, pergunta. Tenho duas perguntas. Essa, mais curiosidade, e um encerramento aqui. Não sei se você tem alguma aí, Léo. Mas, não vou fazer uma e você faz a de encerramento. Você já conheceu pessoas que têm a mesma síndrome que você? Já. Cúmulo da coincidência do universo. Não sei se é no Brasil ou fora do Brasil. Já ouviram falar do Nick Vujicic? Sim, sim. Um australiano. Dá palestra no mundo todo. Lembra dele? Ele tem no Netflix também, não tem alguma coisa assim? Ou tem algum documentário? Eu acho que tem alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto alguma coisa. Eu conheci ele pessoalmente. No Brasil nunca. No Brasil você não tem. Mas olha como dá coincidência. O Nick nasceu no mesmo ano que eu. Mesmo ano. Surfa. Anda de skate. Não tem braço. Não tem perna. Tem dois filhos. Dá palestra. Parece que a gente foi, cara, bum. Colocados. Então ele conseguiu, seguiu mesmo. Ele ressignificou, teve um conjunto de ações. Ele é palestrante também, né? O foco dele é mais na questão da religião. Espiritualidade. Espiritualidade, é. Eu falo espiritualidade, mas o meu foco maior é o autoconhecimento, business e por aí vai. No Brasil, sim. Conheci um garoto, o Vitinho. Cara, ele tinha oito anos de idade. Uma sessão de fisioterapia. Eu tava fazendo e a moça falou assim, olha, tem um garoto aqui igual a você. Você pode um dia vir mais cedo? Que aí você pega o final da sessão dele. E eu falei, claro. E eu fui mais cedo. Cara, parecia tipo olhar no espelho assim. O mini-me igualzinho. E naquele dia em diante, cara, o moleque tem uma energia, o moleque rouba a cena. Você tem que ver. Você tem que ver. E tudo que eu faço, eu ensinei o moleque. Então ele hoje surfa, ele anda de skate. É massa isso, não puxando o outro, né, velho? E mais, ele foi mais longe. Isso que é o legal. E o Vitinho vai ajudar mais gente também, né, cara? Da comunidade e tal. Ele hoje é campeão paralímpico de natação. Que massa. Cara, tem uma tonelada de medalha. Falei, eu não nado nem. Eu vou numa ida, eu já tô cansado. Hoje ele tem 17. Massa, animal, animal. Leozão, pergunta final. Na verdade, eu queria que ele deixasse um recado pra galera, né? Pra todo mundo que se vitimiza. Porque tem muita gente que se vitimiza tendo tudo, como você falou, né? Então eu acho que seria legal você deixar um recado pra gente fechar. Sim. Porque cara final do Marquinhos pra todo mundo que tá ouvindo a gente agora. Vai ter momento na sua vida que a casa vai cair. Vai ter momento na sua vida que você vai perder o rumo. Você vai tomar uma paulada, você vai ser nocauteado. E aí, você vai falar assim, por que comigo? Grava isso pra sua vida. Foi o maior aprendizado que o meu mentor me passou, o Tony. O quê? Quer dizer, meu pai, o Tony. Tony, meu pai, meu pai pra mim. A vida, ela sempre tá acontecendo para você. E não com você. Eu vou repetir. A vida sempre tá acontecendo para você. E não com você. Toda vez que você fica assim, por que comigo? Não é com você. É pra você. É uma bênção. Você pode não entender no primeiro momento. Mas lá na frente, tudo se conecta. Quando você entende que a vida acontece pra você, você é muito mais feliz. Hoje, irmão, eu sou grato a Deus por ter nascido nesse corpo. Uau. Porque eu entendo o tamanho da minha missão. Então, quantas vezes você que tá vendo a gente aqui, se coloca numa posição de coitado, de... É pra você. Situações, não problemas. Situações são presentes na nossa vida. É uma oportunidade de você crescer. De você expandir. De você se espiritualizar. Sei lá. Mas aprenda. A vida acontece pra você. E não com você. Uau. Sensacional. Passa um palco pro Marquinhos. Vamos lá. Como é que eu bato palmas? Irmão, obrigado demais, cara. Fiquei foda de gente. Foi um animal. Foi muito bom, né, Léo? Aprendemos pra caramba. Aprendi demais com você hoje. Continua sua missão maravilhosa. Pra todo mundo se conectar com Marquinhos, Marcos Rossi Real. Tudo junto, né? É tudo junto, né? Não tem nenhum ponto, né? Não, não. Marcos Rossi Real. Vai estar no GC também, a gente vai colocar aqui. Isso. E deixar um convite aí pra galera. O que você quiser, irmão. 21 de julho. 21 de julho. Eu vou fazer um evento gigantesco em Natal. Natal. Lá em casa. Lá no quintal. Eu vou fazer um evento grande, galera. Chamado Super Experience. Então, tudo isso que eu aprendi nessa jornada. Muito das coisas que a gente faz lá nos Estados Unidos. A gente tá trazendo aqui pra você. Em julho. 21 de julho. Se prepara. Suas férias, né? Férias escolas. Aquela coisa. Leva as crianças e aproveita pra aprender. Vai ser um evento muito incrível. Tá morando mal em Natal. É. Então, de manhã, segunda-feira, eu vou surfar. Depois eu vou pro escritório. Vai lá que a gente vai estar esperando você. Manda mensagem aí pro time, pra galera da minha equipe. Eles te informam melhor como é que vai funcionar. Mas vai ser uma honra servir vocês lá. Top demais. Top demais. Todo mundo acompanhando o Marquinhos. E lembrando sempre o nosso Fodcast. Sempre de segunda-feira, né, Léo? Às seis horas da manhã. E no YouTube? Meio dia. Meio dia. E tem o Instagram do Fodcast, né? Instagram. Fod.cast. Fod.cast. Pode mandar mensagem, que o Léo vai responder todo mundo. Se tiver reclamação, o Léo ouve. Fui elogio também, o Léo vê. O Léo tá com... Lembrando do desafio, né, que ele deixou. O desafio do... Cinco dias, né? Cinco dias sem reclamar, hein, gente? Cinco dias sem reclamar. O desafio que o Marquinhos lançou aqui no Fodcast. Cinco dias só sem reclamar do quê? De nada. Cinco dias só. Depois você volta, sei o que será. Só cinco. Tá? Porque o Marquinhos sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Eles caram não dar ponto sem nó. Lembrando pra todo mundo que toda semana a gente tá aqui no Fodcast. Fodcast vai ser um prazer enorme poder te ver na semana que vem. Tá bom? Eu, como host aqui, foi uma honra poder conduzir o Marquinhos. Hoje a nossa reina não está aqui, mas, Léo, você foi... Eu vou falar que o podcast não ficou tão bonito, né, velho? Eu tô substituindo, né, velho? Eu tô aqui, eu dei uma caída aqui na média da beleza. Mas é um cara legal também. É um cara bacana demais. Foi muito massa. Marquinhos, um beijo. Valeu, galera. Um beijo. Todo mundo fica com Deus. Até semana que vem. É isso aí. Tchau. Tchau.